Olha só, deixa eu só te lembrar uma coisa, reclamação de cliente é uma consultoria gratuita, a única coisa que a gente não consegue literalmente proibir é a opinião de um cliente, agora, se ele falar mal de você e ele tá te ameaçando, deixa falar, sabe por quê? Deixa falar mal, esse cara não é seu cliente, você demitiu de maneira certa, eu não sei o motivo pelo qual você demitiu esse cliente, tá? Mas uma coisa você tem que ter certeza, anota aí, número 1, reclamação verdadeira é porque o cliente quer voltar, se ele tá falando mal, só por falar, ele não é seu cliente e nunca foi. Número 2, se a reclamação for verdadeira e esse cliente merece uma segunda chance, considera como ponto crítico de melhoria de processo. E número 3, meu amigo, minha amiga, aproveite os depoimentos e as provas sociais de clientes realmente satisfeitos pra fazer frente, pra blindar essa ameaça dele. E bora brilhar, BZ, deixa falar, deixa.